E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje eu vim trazer pra vocês o Playstation 2 com mil jogos, a nova rifa do canal, já está rolando certo, eu disse que não iria mais fazer por um tempo, mas já passou um ano desde a última rifa e o pessoal estava pedindo né, porque quem não conseguiu ganhar, queria participar de novo e comecei a vender alguns números, atualmente, nessa data de hoje do vídeo, já vendemos 32 números, então restam apenas 68, certo? Então para participar, mexemos lá no Facebook ou Instagram, é 15 reais cada número e quando vender os 100 números será sorteado, está também nesse sorteio a guitarra do canal, uma semiacústica muito linda, certo? Então o vencedor poderá escolher o prêmio né, mesmo que a pessoa não toque, mas queira guardar de recordação a guitarra do canal, também poderá escolher, certo? Mas eu creio que a maioria vai escolher o Playstation 2, certo? Bastante jogo, é jogo que não acaba mais, né, ó, afinal são mil jogos, são 750 jogos de Play 2 e 250 jogos de Play 1, então a sua nostalgia não vai parar aí tão cedo, ó, jogo muito bom, ó, Capcom, opa, e voltou aqui, beleza, Capcom, né, ó, muita coisa legal, Dragon Ball também, a galera gosta, ó, tem que ter o Dragon Ball, né, se não tiver Dragon Ball não tem graça, muito bom, muito bom, muito jogo, galera, muito jogo, aqui, ó, peraí, aqui, ó, God of War, né, quando você fala em Playstation 2, você já pensa no God of War, sim, tem uns dois God of War, muito, muito bom, olha, que demais, hein, então apenas 15 reais cada número, e quando vendeu sem número, será sorteado, fazemos encomenda também, mas esse aqui é especialmente da Rifa, né, então vendemos apenas com 500 jogos, ó, Mega Man, Metal Slug, muita coisa bacana aí pra ganhar nostalgia, com o nosso querido Playstation 2, ó, quem quiser também, ó, jogar um, ó, Night Shade, jogo bacana também, ó, muito legal, Power Ranger, muita coisa legal também, ó, legal, legal, ó, Rampage, jogo monstro, demais esse jogo, acho que eu vou jogar na live essa noite aí, muito bom, Rampage, e também aqui, ó, o jogo que a galera adora, aqui, ó, Resident Evil 4, né, meus amigos, é, muito bom, muito bom, SEGA AGES ali, salve para o Rodrigo aí, Rodrigo, quando fez o HD dele, bastante SEGA AGES, ó, é jogo que não acaba, meus amigos, é chave que a tarde toda aqui, né, Tekken 5, ó, você fala no Play 2, no jogo de luta, é Tekken 5, né, pelo menos pra mim, deixa aí nos comentários, legal, né, meus amigos, tá acabando aqui, tá acabando, mas não acabou ainda não, olha, nossa, é muito jogo, então, meus amigos, aqui, ó, jogos de Playstation 1, muito bacana, né, da hora, é jogo que acaba mais aí, ó, bem legal, certo, 250 jogos de Play 1, e no total dá mil jogos, né, 750 de Play 2, e 250 de Play 1, esse aqui é muito legal, meus amigos, muito legal esse, eu jogava bastante, com a criança, tem até o jogo Puyo Puyo, Puyo Puyo, legal demais, então é isso, chama lá no Facebook, ou Instagram, Joe Games, certo, para estar concorrendo a Rifa, temos só 68 números restantes, né, quando vai ser sorteado, Joe, quando vender os 100 números, certo, então, pode acabar amanhã, né, tudo depende das próprias pessoas, beleza, aqui, ó, vamos pôr o jogo, que a galera gosta aqui, bem bacana, o cara não já me mandando mensagem, vamos lá, rodando de boa, como sempre, desidentível 4, que a galera adora, grande marca no Playstation 2, e é isso, Facebook, Instagram, Joe Games, 15 reais cada número, e quando vender os 100, será sorteado, restam apenas 68 números, esse grande Playstation 2, aí, ó, para você reviver a nostalgia, então, é isso aí, fico, Deus, e um abraço, sooo, sooo, 1998, eu nunca me esqueço, O que é isso?